Olá pessoal, olha aqui mais uma vez, Sandra Arte com papel. Estou chegando aqui pessoal com mais um, né, fazer mais um personagem, tá, para o meu alvo criado, né, alvo de personagem, tá, então me pedi para me fazer o Thor, né, do modo tubinho, tá pessoal, mas eu vou fazer, ele já está pronto, tá, ele já está pronto do modo tubinho, só que eu vou colocar ele aqui, na minha coleção aqui, ó, esse alvo aqui, né, que foi criado por mim, tá, é, alvo de coleção de personagem, né, então eu vou mostrar para vocês, eu fazendo desse modo aqui, ó, vou abrir aqui a página, né, vou fazer o Thor desse modo aqui, tá, desse modo desse boneco aqui, vou virar aqui, pronto, aqui, ó, esse aqui foi o sexto, né, o sexto personagem, ó, que foi o Luffy, né, agora vamos fazer o Thor, né, e se você quer ver, né, quer ver o Thor, né, dos Vingadores, né, se você quer ver ele do modo tubinho, tubinho de papel, que foi como você me pediu para fazer, tá, fica até o final do vídeo, que no final do vídeo, eu vou mostrar para você ele do modo tubinho de papel, primeiro, assista aqui o vídeo, né, olhando eu fazendo desse modo aqui, né, para a minha coleção, né, do meu álbum, então vamos lá, vamos começar a fazer o Thor aqui, né, fica até o final do vídeo, para você não perder, tá, se você quer ver ele do modo tubinho, então fica até o final do vídeo, então vamos lá, vamos começar, vamos deixar de enrolação, vamos começar a fazer o Thor, não sei se está dando para vocês ver, pessoal, aqui, vamos lá, aqui, agora vamos, peraí, deixa eu fazer aqui, né, aqui, deixa eu voltar aqui, tá, pessoal, deixa eu apagar aqui, 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 olha que está ficando bom, pessoal, então vamos lá, e subiu aqui, e subiu aqui, fica até o final do vídeo, fica até o final do vídeo, se você quer ver o Thor do modo tubinho, tá, do modo tubinho de papel, aqui, eu acho que o queixo dele está um pouco fino, né, deixa eu ajeitar aqui, aqui, vou apagar aqui, esse aqui ficou fino, e esse aqui ficou meio, e agora, aqui assim, aqui assim, aqui assim, aqui, aqui assim, aqui, pronto, Pronto. Ó como tá ficando o Thor. Então, agora vamos fazer o olho do Thor, né? Aqui é a sobrancelha dele. Aqui. Os olhos dele. Deixa eu ver. Deixa eu fazer esse... Ajeitei esse queixo aqui, que eu não estou gostando do queixo dele. Vou fazer assim. Pronto. Agora, vamos fazer o nariz dele. E a boca dele, que tá tipo meio aqui aberta. Vamos ver se eu consigo fazer essa boca dele. E o que é aberta, que é os dentes dele. Tá com a boca aberta aqui. E com isso aqui. Assim. Pronto. Agora, vamos para o cabelo dele aqui, ó. Vou colocar aqui, porque... Deixa eu apagar aqui o braço. Um pouco. O cabelo dele é uma das imagens que eu estou fazendo. É que ele tem esse cabelo aqui, ó. Se você ver, olhar a imagem, essa imagem, você vai ver. ó, como está ficando o toro. Agora, vamos fazer a parte aqui do corpo, né? Aqui, ó. Aqui, vou fazer um círculo aqui, ó. Aqui, ele tem um círculo aqui. Dois círculo assim. Mais um. E mais um. Lato. Aqui. Aqui. Aqui, ó. Agora, vamos fazer esse detalhezinho aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Pronto. Acho que eu vou deixar assim. Por quê? Porque aqui, ele é preto. Essa roupa aqui dele, ó. Essa parte aqui é preta. Tem esse círculo lá que tem que ficar branco. E depois eu passo o lápis, né? Pra ficar cinza. Um pouco cinza. Porque parece uma cor de metal, né? Essa roupa dele aqui. E aqui. É. Que é assim, ó. É preto. Essa parte aqui. E aqui. Aqui é assim, ó. Tem assim. Pronto. O tó é assim. Agora, vamos fazer a pintura, né, pessoal? Assim. Falta a capa dele, né? Aqui, ó. Parte aqui. Ó. Parte aqui. Pronto. A capa dele é vermelha. Então, agora, vamos começar. Ó. Como saiu, ó. Como ficou, ó. O tó. Desse modo aqui, tá? Vamos agora fazer a pintura, né? Vamos fazer a pintura do tó. Vou pintar logo o cabelo dele aqui, ó. Que é amarelo. Ele é galego, né? Ó. Esse tó é galego, tá? Agora, vamos pintar logo essa capa dele. Que é mais demorado, né? Então, tem que ser. Fica até o final do vídeo, tá, pessoal? Que no final do vídeo, assim que eu terminar isso aqui, vou mostrar pra vocês o tó do modo tubo. Os tubinhos de papel. Pronto. Agora, vamos para o preto. Que essa roupa dele aqui é preta. Vamos lá. Não sei se tá dando pra vocês verem. Vamos lá. 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 Ok. Vou pegar a faixinha aqui. Pronto, agora eu vou pegar a cor de pele. Eu esqueci de pegar. Pronto, vamos pintar o rosto do tol. Vou levantar assim, cadê? Fica melhor. Se você quer ver o tol do modo tubinho, não saia do vídeo, tá? Fica até o final. Pronto. Agora essa cor aqui, essa parte aqui que é branca, eu vou pintar com um lápis, que é tipo meio cinza, né? É metal, só que eu não tenho cor metal, né? Eu vou pintar aqui, ó. Com um lápis mesmo, né? Lápis. Essa parte aqui também, ó. E aqui, a mão dele. A cor de pele. Deixa eu ver, dar uma olhada aqui e mostrar pra vocês aqui, ó, de perto, como o tol saiu, ó. Agora, vamos fazer a contornação, né, pessoal? Vamos contornar o tol. Aqui, assim, ó. Aqui, assim, ó. Aqui, assim, ó. Aqui, ó. O que é isso? Aqui, ó. Aqui, ó. Agora aqui dentro do rosto dele Eu vou contornar com a caneta Pra não ficar borrado Aqui é o bigode dele Vou pegar uma caneta Como ele é galego Vou pintar aqui Não sei se está dando pra vocês verem O bigode dele E a sobrancelha dele Aqui Ele está com a boca Aberta Aqui é a língua dele Ele está com a boca aberta Nossa Tá bom né pessoal Deixa eu ver se eu terminei Vou terminar aqui Finalizar Pronto Está aqui o to Esse modo aqui Mais um para minha coleção Ele está sendo o número 7 O sétimo né Vou colocar o número dele aqui Pronto Está aqui o to Desse modo aqui Já como vocês viram né Ficaram até o final do vídeo Então agora eu vou mostrar pra vocês Ele do modo Tubinhos de papel Tá Então está aqui o to Do modo tubinhos de papel Ó Do modo tubinho Ó O mesmo que eu fiz né Para minha coleção Do modo a molde né O molde aqui atrás Ó Agora vamos Falta algo né Que é a capa dele ó A capa dele aqui Ele encaixa aqui dentro ó Ó E falta a Marretinha dele né Vou colocar a marreta dele Que eu fiz ó Aqui ó Então está aqui o to Do modo tubinhos Tá pessoal Eu prometi pra vocês Que eu ia mostrar pra vocês O to do modo tubinho Como vocês foram né Assistiu aqui o vídeo né Para ver Ele né Da forma de molde né Para minha coleção Num álbum Então está aqui ó Do modo tubinho Do modo que me pediram Pra fazer tá Então deixa o like aí né Se você é novo no canal E não é E não é inscrito Se inscreva Deixe o like Compartilhe geral E não esqueça de ativar O sininho Para você ver todos os vídeos Que eu postar Então é isso aí Fica com Deus a todos E até o próximo vídeo Se Deus permitir Fui E não esqueça de ativar